Vai passar, esse meu nome está, esse nome a cada canta, este está, o próprio tempo dirá. Vai passar, vai passar, esse meu nome está, esse nome a cada canta, este está, o próprio tempo dirá, Vai passar, vai passar, vai passar, todo o que é muito, é demais, É, sumir, perdoe a abundância, entrei e só quero entrar, E a terra pede, um dia se cansa, é uma questão de esperar, relógio que atrasa, não adianta, Não adianta, é de um figura, também pode matar, como água de mar, cada canta, Vamos cantar bem alto, a garrafa da canta, vai vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai... Vai passar, vai passar, esse meu nome está, esse nome é canta, A CIDADE NO BRASIL Aqui está o próprio tempo de nós, a voz de nós vai trabalhar, tudo aqui é muito é demais, peço me pergunto, abençoar, bem feliz, só quero lembrar, que a terra O dia se cansa, é uma questão que espera, relógio que atrasa, não adianta, é de um figura também pode matar, como a da de mar, esmaga a planta, vai passar, vai passar Esse anel para buscar, esse morna e a planta, o peixe está, um copo inteiro de nós, a voz de nós e a voz de nós, a voz de nós Obrigado, Luís Machado!